Olá, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Reitão, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. O vídeo de hoje é um vídeo bem legal e dessa vez estou aqui no celular do Vinícius. Fala aí, Vini. Fala. O meu celular deu umas bugadas. E, galera, estamos aqui na nova atualização do Minecraft Villards e... Pillards. Isso! E, galera, vamos mostrar tudo o que foi colocado na versão 1.10.0.3, que é sobre os Villards. E os Pillards também, né? Mas, antes de tudo, então, já vai deixando logo o seu joinha. Meu Deus do céu! Oi, aqui! A biblioteca agora tem uma nova estante de livros. Let's down. Let's go, nossa. Galera, os Villards, quem viu alguns vídeos, aqui, ó... Deixa eu ver esse. Esse daqui deve ser o bibliotecário, né? Pera aí. Trocar. É. Deixa eu pegar aqui papel pra tocar com ele, ó. Vamos ver aqui, ó. Papel. Galera, eu já vou mostrar tudo o que chegou. Beleza? Mas, antes disso, eu espero que vocês gostem aí do vídeo. Vídeo. Galera, ó. Vocês estão vendo que aqui tá cor de pele. Mas, quando eu troco com o nosso querido Villard... Olha o que acontece. Oxi! Oxi! Ele... Olha aqui! Ele tá se... Chuta que é macaco. Galera, olha lá. Ele já trocou pra ouro. Beleza, galera? Agora, agora ele liberou o livro Carregamento Rápido do... Da... 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 Breast. E três... Tão... Uma coisa aqui. Então tá, galera. Eu vou pegar Esmeralda aqui pra trocar com ele, beleza? Então, espera aí, ó. Vamos pegar aqui Esmeralda. Galera, como vocês podem ver, a textura tá muito realista. É... Nossa, eu nunca vi uma textura realista igual essa. Ô, Alta, eu posso falar uma coisa? Dá. Não bateu em mim. É... Vem... Vem aqui... 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 Galera... Eu não sei se ele troca mais de ouro. Mas, aqui tá ouro. Vamos ver se ele vai trocar pra diamante. Porque eu não sei. Eu tava vendo e ele não trocou pra diamante. Então, quer dizer que só vai até ouro. E... Estamos felizes. Agora, galera... E cada casa, galera, vem com... Uma cama pra... Ajudar, né? Ui, a cama teve realista, sim. A cama foi realista. É... Cara, tá muito fera mesmo. Esse novo Minecraft Villardis... É... O quê? Pillars... Pilares. Cara, você bloqueou meu celular. Se você bloqueasse, cara... Eu ia ficar muito... Ah, a música que eu tava tocando teclada... Você tem teclada aí? Você tem filha? Olha aqui. Eu tenho filha. Tá lá na sua camisa e tá hoje. Xiu, mãe. Olha aqui. Ficou bem realista. Muito realista o cacto. Agora, vamos ver... Drento da casa do ferreiro. Oxe, não tem mais baú? Moça, galera... A breast fornei-se. Pode eu lavar a minha cara... Tô aqui pra escovar o dedo que eu esqueci. Caldeira. Nossa, bleste. Olha, agora tem caldeirão aqui pra fora dos coisos. Que fera. Então, galera... Essa é... Olha. Uai! Uou. Uou, cara... Aqui eu acho que é o novo ferreiro. Não sei. Só sei que tá muito realista. Olha. Que coincidência, né, Vini? Olha aqui. É. Do lado já tem o nosso posto Pillard. Pillage. Dá pra morar aí, né? Falando em morar, eles podem atacar as vilas. Ah. Galera, então eu vou mostrar tudo que chegou aqui nessa nova... Atualização aqui do Minecraft. Pillardesbeleuza. Ó, chegou esse. Não, esse daqui já tinha chegado. Mas eu vou mostrar o que chegaram mesmo de bom. E vocês vão gostar praticamente. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Vou... Coisa assim, deixa eu ficar mais fácil. Vamos ver... Tá, qualquer coisa. Então tá, vamos colocar esse daqui aqui. Vamos lá pegar aqui, ó. Nessa parte aqui, chegou... Como posso dizer? Cadê o corante? Só vou pegar aqui os corante, galera, pra mostrar pra vocês tudo mesmo que chegou, ok? Chegou esse mob, esse jatinho e esse. Então vou mostrar todos pra vocês... Pra vocês não ficarem... Vocês não ficarem curiosos. E ó, quem achar um posto Pillard, tem chance de encontrar um baú e nele ter coisas muito boas. Então tá, galera. Vamos lá mostrar... Mas eu vou mostrar na... Deixa eu ver o templo. Como que ele tá? Porque vai saber se não mudou nada no templo. Bom, vou colocar a fogueira aqui. Ah, galera, a fogueira. Isso mesmo, a fogueira é... Ela é muito bem realista. Só que se eu não me engano, se colocar ela debaixo de um feno, você não sabe o que ela acontece. Peraí, deixa eu pegar aqui o feno. Fardo de feno. O que que o Vini tá mexendo no meu celular? Deixa eu ver... Peraí. Feno. Fardo de feno. Construção. Tava na construção. Então tá, vai. Vamos colocar aqui. É bem... Top, ó. Ela ilumina bastante mesmo. Mas, então, vamos lá pro próximo coisa. Galera, como vocês podem ter visto, eu mostrei um negócio aqui que não era pra eu ter mostrado agora. Que era surpresa, mas já vou mostrar. Então tá. Como vocês sabem, chegou esse bloco. Esse que eu tô pegando na mão. Esse. Esse composter. Eu coloquei um aqui já. Esse. Só que não adicionou funcionalidade ainda. Ops. Ah, peraí que eu vou adicionar aqui. Deixa eu pegar farinha de gosto também. Então tá, pronto. Eu vou ficar com esses daqui na mão. Vamos ver. É... O cara tá vendo o negócio lá do Creeper. Vamos ver. Ó, vamos pegar aqui o livro com pena que nós vai precisar. Passa o chinelo aqui. Vamos precisar. É... Só isso, se eu não me engano, que veio aqui. Que veio aqui. Se eu não me engano, era só isso. Ó, veio coisa. Muita mais coisa boa do que nós pensamos com o bloco. Tem que ver se não chegou novos mobs, né? Cara, para. Ah, a textura dos blocos. Isso mesmo, galera. A textura dos blocos também. Do vidro. Nossa. Vou mostrar tudo pra vocês de primeira mão. Então tá, galera. Eu vou mostrar um desses principais. Depois vou mostrar esses daqui. Comerciante, Normandy. E a fera Villard. Villard. Beleza? Então vamos começar aqui com a pena com o livro. Nós pega e nós escreve assim. Tipo... Se inscreva no canal. Ok. Ops. Ok. Galera, nós só apertar aqui e já colocou. Olha que fera mesmo. E galera, se nós apertar aqui, ó. Nós vai conseguir ler. Agora se nós... Coisa assim. Nós vai arrancar o livro. E nós vai conseguir ainda bastante coisa. Beleza? Então, ó. Que legal. Então esse daqui é um altar. Tipo de evangélico. Já mostramos então o altar. Agora vamos... Pode ser de outras religiões também. É, também. Agora vou mostrar a fogueira. A fogueira não faz muito... Ah não, lembrei o que eu ia pegar. Olha. Falando em fogueira, eu lembrei. Galera, é... O nome do Vini é Vini. Não, é Vini Maldi. Peraí. Peraí. Cadê? Oi? Nossa, cadê ela? Peraí. Eu acho que tá na parte daqui, ó. Que legal da hora. Cara, para. Meu, quando eu... Eu vou achar aqui, ó. Que é... É... Se eu não me engano, é fruta vermelha. Fruta... Aqui. Frutas vermelhas doces. Isso mesmo, galera. É tipo... Como posso dizer? Cereja. Ó, coloca aqui, galera. Cereja não é? Dá. Aí, ó, galera, ó. Eu já aumentei. Só que quando você entra aqui, ó. Ó. Só para vocês verem que... Isso é mais bom que o... Que a teia de aranha. Olha aqui. Não. Isso daqui é mais bom do que a teia de aranha. Porque ela amortece sua queda. Quer ver, ó? É, vamos lá. Fica vendo o que que ela faz. Ela te... Dá menos dono. Beleza. E para você tirar ela, é só bater nela. Ou você pegar a frutinha mesmo. E ficar assim, ó. Pera aí. Vamos ver. Deixa eu tirar ela aqui. Vou colocar o livro aqui, né? Tipo, ó. É... Farinha de osso. Aqui. Vamos. Ó lá. Já vem cinco para a sua mão, beleza, galera? Então... Para você fazer alguma armadura... Entendeu? E lembra que você toma dano. E aqui, ó, galera. Esses blocos aqui não tem funcionalidade ainda. Só esse. Por enquanto... Por enquanto... Por enquanto, só esse, galera. Que tem funcionalidade experimental. Galera, olha isso. Que fera mesmo. Isso. Então é muito fera mesmo. Dá para vocês usarem bastante construção. Ó, o Nidu, Nidu, Tessala, Memming, eu sorvete colorido e escolhiu que foi você. Entendeu? Você já viu aqueles vídeos de triturar lá? Aqueles que colocam na... Não parece? Um pouco. É, parece. O que é de novo? Vamos ver. Luck turn. Headstone funcionaliste. O que? Luck turn. Turibeta, né? É mesmo, galera? Ah, lembrei. Aqui foi adicionado o novo gato. O novo... Nossa, deixa eu ver aqui se eu acho ele. Que é muito fera mesmo. Ah, eu vou já mostrar os novos coisas. Bem-vindo. Esse daqui é o... É o outro que ele... Tipo, ele troca o que você quiser. Tipo, é aleatoriamente, ó. Ele troca... Olha isso. Samambaia. Galera, ele troca a... Ele troca normalmente qualquer coisa. E também tem o Pillar de que já tínhamos o seu tempo. E também agora temos a Beast. Ah, não, 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 não. Sai, sai, sai. Não. Ela me dá muito dano, cara. Ela me dá muito dano. Vinny, um foi morto por um Pillar de Gameplay. Galera, ela dá muito dano de queda. Se eu tiver... Dá pra me bater nela assim, ó. Ah, então... E falando em vencível... Ela não quebra as casas? Não, se eu não me engano, ela só quebra as plantações e as coisas. Peraí, galera. Eu vou fazer uma crafting. Eu vou mostrar o crafting dela, beleza? Crafting de todos. Até a do escudo. Ah, falando do escudo, o escudo protege bastante. Só que... O Shulkers também. É. As esferas que eles lançam, eu acho, né? No PC era assim. Você podia se proteger. Vamos ver. Eu vou coisar todos os itens. Olha, agora dá pra fazer a Blast Fornace. Dá pra fazer a Blast Fornace e a coisa. Que normalmente aqui é uma pedra. O altar é esse. Composto é esse. O barril. Nossa, achei o barril. O barril não dá pra guardar nada. A lanterna saiu. A lanterna é... Tá. Mas beleza. E esse daqui... Peraí. Peraí. Ó, a única coisa que eu vou pegar aqui é o escudo. Beleza? Então eu já volto. Pra não ficar muito comprido o vídeo. Xiu, Ju. Galera, eu voltei. Aí... Vila de fera. Galera, aí ó. Eu bati nela aí aqui. Ela vem pra me bater, mas eu protejo com o escudo. Ok? Olha lá, ela tá vindo pra me bater, ó. O escudo tá protegendo. Só que também o escudo gasta. Olha lá. Ai, meu Deus. Eu vou ter que dar um... Ai, não. Ai. Eu não virei o escudo pra ela. Eu tenho que vir... Morri. Ai, aqui. Galera, eu vou fugir dela. Eu vou levar ela pra... Pra... Ai. Não, 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 não. Vou levar ela pro pôster. Ela tá vindo? Ah, não. Ela ficou aqui. Então, galera. Ó, como vocês podem ver, o escudo pode quebrar, ó. Ela está tentando bater no escudo e eu posso bater nela, entendeu? Ó. Ah, não, não, não. Galera, e ela... E ela demora muito pra dar o dano. Quer dizer, ela coisa muito pra dar o dano. Olha aí que só eu botou uma aqui dentro. Galera, só... É... Deixa eu ver se eu acho aqui plantações pra ver se ela... Destrói. Beleza? Espera aí. Prantações. Com certeza ela destrói. Espera aí. Vamos ver, ó. Vamos colocar uma aqui, ó. Ai, também ela destrói folha de árvore. Ah, não, 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 não. Vamos ver se é verdade. Não, 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 não. Galera, então quer dizer que é falso essa notícia? Ai, e tem um... Não tem uma coisa ali. Galera, então vocês podem ver que chegou o que nós tantos desejávamos. Três semanas depois, nós conseguimos o... Ó, peguei o sino. Nós conseguimos o... Coisa, beleza? Nós conseguimos o... Minecraft, Villards e... Pillards. Eu quero jogar depois, hein, Vini? Então, galera, ó. Também mudou o cacto, ó. Mas, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado demais aí do vídeo. E... Muito apoio aí pra vocês. Muito obrigado, ok? Tá? E em cima aqui? Porque se vocês não estivessem aqui, eu não estaria também. Beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É... Então eu tô dando um tchau. Falou. E... Fui. 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 Fui.